Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Mulher, o que foi, amiga? O que foi? A garra tá chorando, amiga! O que foi, mulher? Oh, mulher, tá chorando! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui! Jesus Cristo, eu estou aqui! Nas dançarinas do pit dance, é aqui, é! Me pegue pra dançar, me chamo pra demorar Se eu ler, se eu for, já nem eu vai me encher Eu fui agora! Olha, nas dançarinas do pit dance! Não, eu não! Gente, aí o cantor falou Quem tá solteiro, levanta a mão Aí a caga, ó Aí o namorado, ó Sobrou, gostou! Foi sim! Foi, mulher! Não foi, amigo? Foi! 2019 já começou e ela já botou os peitos pra jogo Que nossa amizade seja forte Igual essa alça da brunça! Que seja forte, amiga! Eita! Amei, amigo, um barco! Maravilhosa! Maiora! Tá loira agora, né? Tá loira, botou um sutiã de uma cor diferente aqui por baixo Uns estrais aqui na frente do chibinho Tudo de branca Feliz ano novo, mano! O que é, mulher? De 2019, a senhora lutei Não tenha mais um cisto no ponto Feliz ano novo! De 2019 é nosso ano! Hã? De 2019 é nosso ano! É de como? É nosso! É nosso! É doido! É seu barco! Tamara! Eu tenho uma bolsa dessa, mulher! Hã? Será que essa não deu uma elsa? Tamara! Ai, ai! Álvaro, continue! O copo voou! Voou! Voou o copo! Ali vai da cadeira! Tá aí debaixo da cadeira, menino! O copo! Feliz, faz barulho que eu quero ouvir! Quer dizer... A senhora não tem nem um mês Que teve um negócio no rabo E já vai beber! Vai lançar, agarrar do cirané nesse rito! Esse tá lá, desse rito! Ó! Vai dar um beijo na boca de quem, menina? Vai passar o rodo! Agora vem cá! Eu soube, por um cegue do meu aqui no direct Que a última vez que a senhora veio de mortaleza Voltou com o pescoço roxo! Voltou com o pescoço roxo! É o quê? É a dona sua que vai passar o vídeo! Foi verdade, sim! Foi verdade, sim! É a boca de se arrumar! Dona Tânia já chegou aqui Vistinha de amarelo dos pés até a cabeça Muito dinheiro! Feliz ano novo, dona Tânia! Nossa, mano! Passa um cegueiro! Dinheiro, né? Amor, paz e prosperidade! Já quer ficar no alfa! No meio do povo! É o quê, menina? É o quê, menina? É o quê, menina? É o quê? É o quê, menina? É o quê, menina? Tchau, tchau. A pose, nossa pose. Maravilhosa, dona Tânia. Amei esse amarelo. Tem ouro, chama ouro, chama dinheiro. Muito ouro. Em cima dela tá fechando, eita, olha. Toda da amarelo, parecendo um girassol, belíssima. Arrasou, dona Tânia, um bafo. Ó, o batom combinando com a armação do óculos e o cabelo. Um bafo, eita. Ela no mesmo passo, ó, dá umas rodadas. Um bafo. É, minha filha, dona Tânia não para, viu, ó. Só uma baladinha, ó. Olha para os cantos, tá perdida. Um bafo, minha filha, ó. Ajeita os peitos, ó. Agora eu não entendi maiara que esse óculos mora 10 também. Não entendi maiara que esse óculos mora 10 também. Não entendi maiara que esse óculos mora 10 também. Mulher, ela vem com a rede de pescar, menina. F***! Mulher! É hora de chegar, louca! Meu Deus do céu, olha, né? Hã? Gustavo Mioto. Não, não é lima, não. Peraí, peraí. Batom, batom. Batom saiu da boca e foi para o nariz. Eita, toda a Tânia engraçada. Minha minha boca éBea. Motação. Vou demonstrar o que eu vou falar o Subeney. E parabéns a você que me fez perder. Que minha mãe dela não é você. Ô, brin 그냥. Peraí. Como é, Dona Tânia? Ah, se ela quer arrumar o quê? Como? Quer arrumar o quê? Coisas boas, nossas realizações Ah, se ela falou um coroa Como as realizações? Ela quer arrumar um coroa, gente Um coroa, mulher Uh! Oito, oito horas, uma dose Amiga, eu amei o look da senhora Diferente, eu tava pensando na Elza mesmo A senhora não tem noção E o bom dia da saudade se for A senhora não tem noção E o bom dia da saudade se for A senhora não tem noção E o bom dia da saudade se for A namorada A namorada da gaga É o quê? Marido 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 Aqui está ela, a dona do coração